Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando mais um programa, Uma Palavra para o Seu Dia. E hoje a Igreja também nos convida a celebrar São Sebastião Mártir. Nós possamos pedir a sua intercessão sobre nós, sobre a nossa família, também sobre o nosso trabalho, para que nós possamos nos fortalecer através da oração e através dessa fidelidade, demonstrando através das nossas atitudes o amor que nós sentimos por Deus. Quero agradecer a você que sempre compartilha, curte e evangeliza junto conosco através desse canal de evangelização. Você que também é novo aqui nesse canal, você que se inscreveu há pouco tempo, muito obrigado pelo carinho. Vamos rezar sempre e todos os dias meditando a Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 6. O texto diz assim, Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, veja, quando nós não conseguimos compreender o que de fato são as leis e para que servem as leis, nós podemos cometer absurdos. Quando nós não temos clareza de que as leis, elas mostram o caminho, mas elas não são o caminho, se nós não compreendermos isso, nós invertemos toda a razão da história e acabamos nos perdendo pelo caminho. Olha só o que Jesus estava fazendo. Isto na sinagoga, um lugar de oração, um lugar da meditação da palavra, lá dentro da sinagoga. Ali havia um homem de mão seca e Jesus já sabia o que iria acontecer. Porque Jesus estava ali para catequizar, para ensinar. Era um sábado e eles ficavam observando Jesus para ver se ele ia curar no dia de sábado ou não. E o que Jesus faz, sabe a mente, chama ele para o meio e faz a pergunta para todos. O que é permitido fazer? Hoje é sábado e o que vocês acham que deve ser feito? O bem ou o mal? salvar uma vida ou deixá-la morrer? E eles não responderam nada. E esse calar entristeceu ainda mais Jesus por causa da dureza do coração. Eles estavam vendo o sofrimento daquele homem. Mas porque era dia de sábado, simplesmente para cumprir um preceito, não, não pode fazer nada. E ainda ficaram tramando para ver como iriam agir para matar Jesus. Olha o absurdo que o ser humano pode cometer pela cegueira do seu coração. quando nós colocamos à frente coisas que são secundárias, enfim, coisas que não têm um valor em si, são simplesmente para uma organização de uma vida, organização de uma sociedade, mas não é o que determina a vontade de Deus. onde está a lei do amor? Onde está a lei da cumplicidade, do respeito pelas pessoas? Onde está a lei da paz? Veja os absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por quê? Simplesmente por causa de um costume. Simplesmente porque assim disseram que deveria ser feito, então tudo isso está acima de qualquer coisa. Está acima da caridade. Preferiam que aquele homem morresse do que que ele fosse curado. Meus irmãos e minhas irmãs, quem sabe é um dia especial para a gente parar e pensar quantas e quantas vezes nós nos apegamos a uma palavra, a um gesto, a mesquinharias e deixamos de viver o amor. Muitos anos de amizade e de repente a pessoa diz alguma coisa que não nos fere, nos machuca tanto que nós preferimos deixar de lado. Esqueça. Agora, né, a moda bloqueia. Bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Facebook, não quer mais contato, não quer mais relação contigo. amizades de 20, 30 anos, relacionamentos matrimoniais por causa de pouca coisa. Simplesmente o casal deixa um ou outro se afastam, simplesmente se afastam porque cada um quer seguir as suas razões, as suas verdades. ao invés de buscar a cumplicidade, ao invés de buscar sempre viver o respeito, viver o amor. São Paulo, em uma das citações, ele fala jamais esqueçam o primeiro amor. Quando você conheceu a pessoa que você ama, a pessoa que você está agora casado, o que te aproximou desta pessoa? Assim também, na sua vivência de fé, o que te levou lá no início a buscar a Jesus Cristo? Jamais esqueçam esse primeiro amor. Aquilo que te motivou para falar com aquela pessoa, porque ela, sei lá, fez os seus olhos brilharem, fez o seu coração palpitar de uma forma diferente, o que te moveu para você falar com essa pessoa? O que te fez com que você pudesse procurar a Deus? Saudade do primeiro amor. E é isso que vai mover sempre a sua vida, é isso que deve ser a razão do seu existir, não as mesquinharias, não as palavrinhas que são ditas de forma impulsiva, isso tudo deve ser superado, precisamos sentar, conversar, dialogar e encontrar o ponto certo para continuar a nossa caminhada, peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Um santo e abençoado dia, vamos evangelizar, porque evangelizar é preciso. salto e abençoado, 2021.